Bom dia a todos. Hoje, a Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito, Helmo Moncha, a primeira-dama, estivemos nas creches em algumas escolas fazendo a entrega oficial do fardamento escolar. Iniciamos pelas creches para entregar junto com as mochilas. Nessas mochilas vem a garrafinha para água, vem as máscaras. Então, está entregue aí para os nossos alunos todo o fardamento escolar. A partir de segunda-feira, nós queremos todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes fardados, porque a farda é o que representa o aluno. O fardamento é o que representa a escola. Então, hoje foi a entrega oficial. Então, agradecemos a todas as escolas, agradecemos a comunidade escolar, agradecemos ao prefeito Helmo Moncha por esse empenho de se dedicar, de ter um olhar muito carinhoso, de ter um olhar bem direcionado para a educação, para as escolas, para os nossos alunos. Então, aqui eu deixo o meu abraço e os nossos agradecimentos em nome do prefeito Helmo Moncha, que não pôde ter que sair às pressas, porque foi para sobrar o convite para a inauguração do novo aeroporto, mas pediu para eu levar essa palavra para vocês, de agradecimento, que está aí, né? Os nossos alunos fardados, com a farda bonita e que representa muito bem a nossa educação. Então, muito obrigada a toda a comunidade escolar e, em especial, aos nossos diretores, aos nossos professores, aos nossos coordenadores e todos que fazem a escola. Então, bom dia a todos e, mais uma vez, muito obrigada.